O nome do Eterno E eu queria agradecer de modo ímpar Muito especial A cada um de vocês Vocês têm me ensinado muito Cada um tem um jeito de ser diferente E é essa diferença que nos ensina Nos ensina a ser mais maduros Nos ensina a ser melhores a cada dia E eu glorifico muito ao Pai Quando eu oro, eu agradeço muito a essa congregação A todos que aqui oram por mim, por mim, por Francisco Por toda a liderança dessa casa Eu agradeço com o profundo do meu coração Que o Eterno possa abençoar a cada um de vocês Amém? Bem, como já foi dito Nós hoje estudaremos sobre Shemot É o segundo livro da Torá E, para quem não sabe, a Torá é dividida em 54 porções 54 porções Cada porção tem um nome E o nome, ela é retirada O nome em hebraico é retirado Com as primeiras palavras de cada porção A porção Shemot Ela vem escrita da seguinte forma Veler Shemot E estes os nomes Por isso ela se chama Nomes Shemot Nomes Agora Quando nós começamos a ler a paraxá Shemot Nós visualizamos os nomes das tribos de Israel Mas será que são estes nomes que a paraxá está Evidenciando Será que nós não temos algo maior Um nome maior A ser evidenciado nessa paraxá E nós temos Aqui essa paraxá Deus revela a Moisés Quem ele é E ele chega para Moisés e diz assim Moisés Eu escolhi você para tirar o meu povo do Egito Não é verdade? Eu escolhi você para tirar o meu povo do Egito Lá em Êxodo 3 Shemot 3 13 Diz assim Então disse Moisés a Deus Eis Quando vieram os filhos de Israel E lhes disseram O Deus de vossos pais me enviou a vós E eles o disserem Qual é o seu nome? Você Moisés dirá Eu sou o que sou Disse mais Assim dirás aos filhos de Israel O eu sou me enviou a vós Mas nós sabemos Que a primeira vez que Deus revelou o seu nome Foi lá em Gênesis capítulo 2 Versículo 4 Quando Deus trouxe ali O seu nome dizendo Eu sou Yud-He-Vav-He Yud-He-Vav-He Está ali Bereshit 2.4 Nós visualizamos aqui Yud-He-Vav-He Transliterado Mas em Shemot Ele revela Eu sou E olha que interessante Irmãos Olha que interessante Presta atenção aqui As mesmas letras Que possui O tetragrama O que que isso significa? Yud-He-Vav-He Significa Eu existo Eu sou E quando nós podemos verificar aqui Na paraxá em hebraico O hebraico traz o seguinte Transliterado Ele diz assim Quando ele fala Eu sou o que sou Ele diz aqui Erie Axé Erie Erie É uma variação Do nome Yud-He-Vav-He É derivado do verbo Havar Que significa ser Existir Tornar-se Ouvir A passar a ser Então Deus revela aqui a Moisés A mesma coisa que ele tinha revelado lá Em Gênesis Por isso que quando ele revelasse Eu sou ao povo que estava no Egito Eles iriam entender Quem era esse Deus Porque as letras eram as mesmas O significado era o mesmo De existir É o Deus que existe É o Deus que é É o Deus que foi É e será eternamente É esse Deus que ele estava se revelando Mas A paraxá nós temos algo muito importante A tirar Dessa paraxá Não somente na questão Da identificação Do nosso Deus Mas agora Eu gostaria de trazer Para os irmãos Um outro posicionamento Se eu fosse colocar Uma Um título A essa paraxá Eu Daria o seguinte título Moisés E suas escusas Moisés E suas escusas Algo reflete Semelhante Ao que nós temos Procedido diante de Deus Moisés Ele era um homem culto Era um homem que Foi criado Teve todo o aprendizado Dentro Da Da maior docência Que o Egito Podia dar a ele E ele cresceu Sobre estudos Considerações E criou-se E formou-se Um homem culto Mas aqui Deus escolhe Moisés Para mostrar A sua glória Ao povo do Egito Não somente Ao povo do Egito Ao seu povo De Israel Mas a primeira Mas a primeira coisa Primeiro ponto Que eu queria levantar Com vocês Aqui hoje Moisés Questiona A Deus Deus escolhe Moisés Deus levanta Moisés Deus chama Moisés Moisés Eu quero que você Vá ao Egito Para retirar O povo Que ali está Escravizado Porque as suas Orações Chegaram Aos meus Ouvidos E Moisés Fala assim Pela primeira vez Moisés Questiona o Senhor E fala assim Quem sou eu? Quem sou eu? Se Deus te chamar Agora Meu irmão Você Perguntará A ele Quem sou eu? Quando Samuel Ouviu a voz De Deus Ele se assustou Ele ouviu Uma voz E se assustou Ouviu a segunda vez E se assustou Até que ele Diz pra ele Quando você Ouviu essa voz Você fala assim Eis-me aqui Senhor Usa-me E Moisés Não Moisés Ousou A questionar A Deus Dizendo Quem sou eu? Quem sou eu Para ser escolhido Para isso? Quem é você Para ser escolhido Para a obra? Mas se você Está aqui hoje É porque você Foi escolhido Para o reino É porque você Foi escolhido Para gerar Gerar justiça Gerar misericórdia Gerar graça Se você Foi escolhido Você foi escolhido Para mostrar A glória De Hashem De Adonai Era isso Que Moisés Tinha que entender E Moisés Questionou Pela primeira vez Não obstante Moisés Questiona A segunda vez E diz assim Em Shemoto 4 1 Diz assim Mas se não Crerem em mim Nem ouvirem A minha voz E disserem O Senhor Não te apareceu Não põe a dúvida Aquilo que você Vê Põe a fé A primeira coisa Que Moisés Colocou Foi dúvida E se eles E se eles falarem Para mim Que o Senhor Não apareceu Para mim O que eu direi Você tem que ter Certeza Daquilo que você Foi escolhido Você tem que ter Certeza De um Deus Que te criou Para ser Usado Para sua honra E para sua glória Nós não estamos Aqui para viver Uma vida Medíocre Uma vida Passageira A palavra de Deus Diz assim Que a nossa vida É como a erva Que de manhã Nasce E de noite Seca-se A nossa vida É como um sopro Mas enquanto Tivermos O fôlego De vida Haveremos De servir Ao único Adonai Ao único Elohim Errad Israel E se perguntarem Para você Quem te mandou? A sua resposta Tem que ser Adonai Me mandou A voz Mas para que Adonai mandou? Para que a sua glória Seja vista Sobre a face da terra Eu e você Somos enviados Para refletir A glória Para refletir A luz Para propagar Essa luz Sobre a face da terra Ainda que tarde O Senhor não falha Pela terceira vez Moisés foi pior Do que Pedro Pedro negou Jesus Três vezes Moisés questionou A Deus quatro vezes Foi pior Mas pela terceira vez Moisés questiona O eterno Vamos abrir Nossas bíblias Eu estou falando aqui Não estou mostrando Na palavra Em Êxodo 4 Êxodo 4 Versículo 10 Êxodo 4 Versículo 10 Vamos voltar Um pouquinho Aqui Quando Moisés Diz assim Perguntou Pela segunda vez Adonai Ele respondeu Lá no versículo 6 Pediu para ele Meter a mão No seu peito Ele meteu a mão No peito E tirando a mão Estava leprosa Então aí Continuou No versículo 9 Diz assim Mas se ainda não crerem Nesses dois sinais Que iriam ser mostrados Por Moisés Nem ouvirem A tua voz Tomarás Das águas Do rio E as derramarás Na terra seca As águas Que tomarás Do rio Tornar-se-ão Em sangue Sobre a terra seca Ou seja Quando Moisés Questiona Pela segunda vez E o questionamento Foi Se não crerem Em mim Se não ouvirem A minha voz E se disserem O eterno Não apareceu Em um questionamento Só Ele levantou Três Situações A primeira Se não crerem A segunda Se não ouvirem E a terceira Se colocar dúvida Na aparição De Deus Três situações Moisés Colocou Em um só Questionamento E aí O que que Deus Fala Moisés Se te perguntarem Isso Se não crerem Nas tuas palavras Você irás Fazer o que? Mostrar os Sinais Sinais de que Irmão? Sinais Da existência Do grande Eu sou Daquele que se Revelou Como Iud Revav Re O eu sou O eu existo O único Deus existente Então você irá Moisés Levar a eles Os meus Sinais Aí no terceiro No terceiro Questionamento No terceiro Questionamento Lá no versículo 10 Então disse Moisés ao Senhor Ah Senhor Eu nunca fui Eloquente Nem antes Nem depois Que falastes Ao teu servo Sou pesado De boca E pesado De língua Meus irmãos A fé É algo Precioso Todos esses Questionamentos Que Moisés Levantou Diante de Deus Foram para o seu Próprio Aprendizado Para o seu Próprio Amadurecimento Quando ele fala Senhor Eu sou pesado De línguas Eu não sei O que falar Eu não sei Como falar Uns falam Que ele era Gago Né A quem Eu vou Convercer Com a minha Voz Com a minha Palavra Pois a Palavra Não era Dele A palavra Que deve sair Da nossa Boca Não é Nossa A palavra Que o mundo Tem que ouvir Da nossa Boca Não é A nossa Palavra Não é Aquilo que Eu acho Ou aquilo Que você Interpreta Ser Mas é A palavra De Adonai E quantas Vezes Nós levamos Ao mundo A nossa Palavra O nosso Entendimento Discutimos Pelo Nosso Entendimento Queremos Alcançar Posição Com o Nosso Entendimento E a Palavra De Adonai Fica Em Segundo Plano Quantas Vezes Eu discuto Com meu Irmão Porque eu Tenho Um Entendimento Ele Tem Outro Nós Somos Diferentes E Deus Nos Fez Diferentes Mas A Palavra De Adonai É Una É Indivisível E E É E E E E E E E E Portanto O que Moisés Tinha Que Entender É Que A Palavra De Adonai É Que Teria Que Ser Entregue Não A Dele Não Importa Se Ele Era Gago Não Importa Se Ele Iria Falar Bonito Se Ele Iria Falar De Forma Culta Né Porque Os Homens Gostam Disso Os Homens Gostam De Líderes Que Falam De Forma Culta De Forma Sábia De Forma A Levar A Os Outros A Pensar Assim Nossa Como Ele É Inteligente Como Ele É Aprazível Na Sua Fala Mas Se Esquecem Que O Verdadeiro Líder É Aquele Que Diz De Forma Didática É Aquele Que Ensina De Forma Que Todos Possam Compreender E a Palavra De Deus Ela Não É Culta Ela É Entendível Todos Conseguem Entender Do Pobre Ao Rico Você Falar Em Amor Você Falar Em Graça Você Falar Misericórdia Isso É Entendível A Todos Os Ouvidos Não Preciso Eu De Ser Culto De Ser Estudado De Passar Anos Como Moisés Passou Ensinado Ali Na Corte Egípcia Não Era Isso Que Deus Queria Isso Nem Foi Levado Em Consideração Por Delorim O Que Foi Levado Em Consideração Perante Elorim Foi Que Deus Nos Escolhe Para Um Determinado Fim Deus Escolheu Abraão No Meio Da Idolatria Deus Nos Escolhe No Momento Em Um Meio Onde Nós Estamos Mais Desafortunados Como Eu Falei A Semana Passada Ele Levanta Do Monturo O Pobre O Necessitado Escolheu Davi Sendo O Mais Feio Dos Filhos Sendo Menor Dos Filhos Sendo Talvez O Mais Fraco Em Força Física Escolheu Davi Deus Escolhe A Quem Quer E a Tua Palavra Diz Assim Eu Terei Misericórdia De Quem Eu Quiser Ter Misericórdia Eu Terei Compaixão De Quem Eu Quiser Ter Compaixão Essa É a Vontade Do Soberano Se nós Consideramos Nosso Deus Soberano Ele Aceitemos Então A sua Soberania E Paremos De Questionar O nosso Deus Como Questionou Moisés No Quarto Questionamento E Último Porque Moisés Já Estava Tonto De Tanto Ensino Que Estava Na Cabeça Dele Ele Ainda Questionou Pela Última Vez E O Quarto Questionamento Para mim Foi O Pior Depois De Tudo Que Ele Ouviu Ele Orri Dizer Para Ele Quantas Vezes Meus Irmãos Quantas Vezes Eu Já Pensei Em Desistir Talvez Por Caso De Palavras Humanas Né Rita Talvez Por Caso De Atitudes De Outros Eu Pensei Em Desistir É Só Comigo Ou Vocês Também Já Passaram Por Isso Quantas Vezes Nós Já Pensamos Em Desistir E Moisés Aqui Pensou Na Mesma Coisa O Capítulo 4 Versículo 13 14 Ele Diz Assim Eu Te Peço Ó Adonai Ele Clamou Diante De Hashem Olha A Gravidade Disso Irmãos Eu Te Peço Ó Adonai Por Favor Passe De Mim Passe De Mim Esta Incubência Lembra Quando Yeshua Estava Sendo Crucificado E Ele Clamou A Deus E Disse Assim Passe De Mim Este Cálice Só Que Ele Acrescentou Algo Que Moisés Não Acrescentou Yeshua Disse Assim Passe De Mim Este Cálice Mas Não Seja Feita A Minha Vontade Mas A Vontade Do Soberano Daquele Que Era Que És E Que Arde Vim A Diferença Está Aí A Minha Vontade Era De Fugir A Minha Vontade Era De Fazer O Que Eles Fez Quando Jezabel Estava Perseguindo Se Esconder Numa Caverna E De 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 Ser Profeta A Vontade Humana É Essa Mas A Vontade Daquele Que Tem O Espírito De Adonai Sobre A Sua Vida É Faça De Minha Tua Vontade Ainda Que Eu Tenha Que Perecer Ainda Que Eu Tenha Que Enfrentar As Dificuldades Que Moisés Enfrentaria No Egito Ainda Que Eles Duvidem Da Tua Palavra Faça A Tua Vontade Em Minha Vida Como Disse Exua Faça De Mim Cumpra Se A Tua Palavra E Eu Aposto Que Nós Não Sofremos Um Décimo Do Que Exua Sofreu Um Centésimo Do Que Exua Sofreu Nós Isso Isso Foi Um Pedido A Adonai Como Somos Hipócritas Medíocres Individualistas Adonai Estava Chamando Moisés Para Libertar Uma Nação Para Para Que Essa Nação Pudesse Gerar Bençãos Para Todas As Famílias Da Terra Para Que A Promessa Feita Abraão Pudesse Se Cumprir E Moisés Não Tinha O Direito De Falar Mande Outro Mais Apropriado Não Tinha Eu E Você Não Temos O Direito De Nos Esmurecer Nós Não Temos O Direito De Dizer Adonai Escolhe Outro Porque Se Eu Fui Constituído Para Estar Aqui É Aqui Que Adonai Me Quer Se Eu Fui Constituído Para Falar A Tua Palavra Para Ensinar Os Teus Preceitos É Aqui Que Ele Quer Independente De Status Independente De Status De Ser Líder Ou Não Isso Para Deus Nada É Para Os Homens É Alguma Coisa Mas Para Deus Nada É Não Importa Se Você É Pastor Se Você É Obreiro Se Você É Servo Se Você É Porteiro Se Você Guarda Carro Não Importa Para Deus Nós Somos Iguais Iguais Muitas Vezes Um Serviçal Gera Mais Do Que Um Líder Muitas Vezes Aquele Que É Servo É Mais Usado Por Deus Do Que Aquele Que Pensa Que É Alguma Coisa E Talvez Moisés Estava Pensando Aqui Justamente Na Autoridade Que Ele Estava Recebendo Ele Não Tinha Competência Ele Achava Que Ele Não Tinha Competência Para Exercer Aquela Autoridade De Libertar Um Povo Do Seu Cativeiro Mas Deus Em Sua Infinita Bondade Em Sua Infinita Bondade Acendeu-se No Versículo K12 Diz Assim Então Se Acendeu A Ira Do Senhor Contra Moisés E Disse Olha Só Até Irado O Eterno É Benevolente Até Na Ira Deus Usa Misericórdia É Impressionante Que Deus É Esse E o De Re Vav É O Deus Que Se Apresentou Moisés E Ele Sabe O que Ele Fez Em Vez De Falar Assim Talvez A Nossa Posicionamento Irmãos Como Homens Nós Falamos Vai Embora Vou Escolher Outro Né Perdeu A Paciência Já Não Tem Mais Paciência De Insistir Com Aquela Pessoa Quatro Vezes Já É Mais Do Que Três Né Se Fosse Nosso Posicionamento Seria Esse Mas Olha o que Deus Falou Vou Pegar O Seu Irmão Para Te Ajudar Ele Não Falou Assim Vou Pegar Arão E Colocar Sobre Você Ele Falou Eu Vou Pegar Arão Para Te Ajudar É Graça Ou Não É Graça É Misericórdia Ou Não É Misericórdia Então Como Pode Falar Que Não Há Graça No Primeiro Testamento É Graça Sobre Graça É Misericórdia Sobre Misericórdia É Amor Sobre Amor Arão O Levita Teu Irmão Eu Sei Que Ele Fala Muito Bem Então Eu Vou Unir Dois Para Que O Meu Reino Para Que A Minha Vontade Seja Estabelecida Porque Deus Não É Individualista Nós Somos Nós Queremos Ser Mais Do Que O Outro Individualista Nós Queremos Alçar Voo Nós Queremos Alcançar Posições Maiores Eu Só Aceito Essa Incubência Se eu For O Líder Absoluto Não Deus Colocou Dois Um Que Era Gago E o Outro Que Sabia Falar E os Dois Foram Essenciais Para 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 Aquele Povo Fosse Libertado Do Egito Erraram Erraram Acertaram 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 Mas 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 em Toda Em toda Sua Benevolência Deus Foi Misericordioso Compassivo Longânimo Tardio Em irar-se Lá na frente Lá em Deuteronômio Quando o povo Erra E Deus Chega Na sua Ira E fala Assim Moisés Eu vou Matar Toda Esta Geração E farei De ti Um novo Povo Moisés Teve Que enfrentar Tudo Isso aqui Para Poder Aprender Aí sabe Qual foi a Resposta Dele Não Questionou Mais Hashem Simplesmente Ele disse Assim Senhor Não faça Isso És o teu Povo Carrega O teu Nome Se o Senhor Fizer Isso Retire O meu Nome Do Livro Da Vida Ele Aprendeu Ou Não Aprendeu E Assim Conosco Nós Somos Assim Se Hoje Eu Vivi Uma Angústia Aquela Angústia Me Trará Um Entendimento Se Eu Vivi Uma Decepção Aquela Decepção Me Trará Um Amadurecimento É Assim Que Eu Tenho Crido Irmãos Porque Eu Sei Que Toda Decepção Que Me Sobrevém É Porque Deus Quer Me Revelar Alguma Coisa É Porque Deus Quer Me Tornar Maduro Em Mais Alguma Coisa É Assim Que Nós Temos Que Entender Porque Senão Nós Faremos Como Elias Entraremos Em Depressão E A obra Do Eterno Não Pode Parar Elias Aonde Você Está Elias Cadê Você Elias Senhor Eu Estou Numa Caverna Fugindo Da Jezabel Que Quer Tirar A Minha Cabeça Não Não é Este O Profeta Elias Não É Este O Profeta Que Eu Preciso Elias Podia Fazer Fogo Cair Do Céu E Matar Jezabel Uma Palavra De Elias Uma Só Palavra De Elias Jezabel Já Era Mas O que Ele Decidiu Fugir Não São As Nossas Decepções Não São Os Nossos Questionamentos Que São Capazes Ou Eficientes Para Nos Levar A Fuga E O Senhor Disse Elias Sai Daí Elias Vai Trabalhar Vai Ungir Eliseu No Teu Lugar Porque A partir De Hoje Eliseu Será Profeta Em teu Lugar Se Você Fugir Por Caso De Decepção Eu Tenho Uma Coisa Para Te Falar Você Perderá Tudo Aquilo Que Deus Colocou Nas Suas Mãos Para Fazer Se Você Achar Que Não Tem Competência Para Fazer É Porque Você Está Se Baseando Na Sua Própria Força E Não Na Força De Hashem E Aí Você Não Consegue Fazer Mesmo Uma Vez Eu Cheguei Para Cláudia Falei Bem Assim Cláudia Eu Creio Que Tudo Que Nós Pudermos Fazer Para A Obra Do Eterno Nós Temos Que Fazer Ainda Que Seja Pesado Ainda Que Seja Além Daquilo Que Eu Posso Fazer Mas Se Está Em Nossas Mãos Fazermos Vamos Fazer Porque Se Nós Não Fizermos Passará De Nós Ninguém É Insubstituível Não Há Líder Insubstituível Não Há Servo Insubstituível Não Há Pessoa Alguma Insubstituível Se Passar De Você Meu Irmão Saberá Que Deus Levantará Outro Em Teu Lugar Mas O Que Não Para É A obra De Adonai Pode Falar Pastor E Nós Estamos Numa Grande Muralha E Cada Muralha Tem Uma Brecha Para Cada Brecha Um Soldado Se Eu Me Oponho A Ficar Numa Brecha Aquela Brecha Ela Não Terá Substituição Mas Ela Ficará Vazia Cada Um É Único Naquele Local Que O Irmão Tem Do Eterno É Aquilo Que O Senhor Te Deu Outro Não Terá Porque Nós Somos Ímpar Diante Da Presença Do Senhor Amém E O Reino Do Eterno Há De Avançar Não Há De Parar Quando Moisés Faz Este Último Questionamento Eu me lembrei Daquele texto De Jeremias Vamos Até lá Jeremias 1 Jeremias 1 Versículo 4 A 10 Diz assim Veio a mim A palavra Do Senhor Dizendo Antes Que eu Formasse Que eu Te formasse No ventre Eu Te conheci Poderíamos Parar Por aqui Antes Que eu Te formasse No ventre Da sua Mãe Eu Já Te conheci Eu Já Tinha Um Projeto Ali Mas Ele Continuou E Antes Que Saísse Da Madre Te Santifiquei As Nações Te Dei Por Profeta Então Disse Eu Como Moisés Disse Né Ah Senhor Deus Não Sei Falar Não Passo De Uma Criança Ou Seja Eu Não Sei O que Fazer Eu Tenho Muito Para Aprender Você Sabe Qual A melhor Forma De Se Aprender Sabe Qual É A melhor Forma De Se Aprender Fazendo Se Jogando Na Experiência Seja Boa Ou Seja Ruim Aquela Experiência Vai Te Trazer O Amadurecimento É A melhor Forma De Aprender E Jeremias Colocou Aqui Eu sou Como Uma Criança Mas O Senhor Me Disse Não Digas Não Passo De Uma Criança Aonde Quer Que Eu Te Enviar Irás E Tudo Que Te Mandar Fazer Falar Dirás Não temas Diante Deles Pois Eu Sou Contigo Para Te Livrar Diz Adonai Vê Então Estendeu O Senhor Versículo 9 A Sua Mão Tocou Me Na Boca E Me Disse Agora Pus Que Que Ele Pôs Na Boca De Jeremias As Palavras De Jeremias As Minhas Palavras Diz Adonai Eu Colocarei Na Sua Boca Vê Ponho-te Hoje Sobre As Nações Ele Volta A Repetir E Sobre Os Reinos Para Arrancares E Derrubares Para Destruíres E Arruinares E Para Edificares E Plantares Primeira Coisa Que Deus Disse A Jeremias Para Arrancar E Derrubar Ele Ele Diz Primeiro Eu Te Coloquei Para Plantar Não Ele Diz Para Arrancar E Derrubar O que Há de Errado Tem Que Ser Tirado O que Há de Idolatria Tem Que Ser Arrancada O que Há de Pedra Tem Que Ser Retirada Aí Só Depois No Final Ele Fala Para Edificares E Plantares Primeiro Eu Tenho Que Tirar Aquilo Que Impede A Semente De Germinar Na Minha Na Sua Na vida De Qualquer Um Primeiro Tem Que Ser Arrancado E Tudo Aquilo Que Você Arranca Você Sofre Não é verdade? Quando Arranca Algo Da Sua Vida A Primeira Coisa Que Você Faz É Gerar É É Não Ia Ser Essa Palavra Gritar Não É Gemer Primeira Coisa Que Você Faz É Gemer Nós Não Gostamos De Ter Nada Retirado De Nós Ou Gostamos Não Estava Lá No Hospital Infantil E Lá Tem Várias Crianças Precisando De Sangue Não É Só O Igor Não Várias Crianças O Hospital Infantil Está Com Estoque Baixíssimo E Eles Fazem Separação De Sangue De Plaqueta É Uma Máquina Que Faz Essa Separação Porque Às Vezes A Pessoa Não Precisa Só Do Sangue Ela Precisa De Plaquetas Só De Plaquetas Então Eles Faz Esse Trabalho Inclusive Esse Trabalho Lá E Tem Uma Menina Chamada Joyce Que Está Em Fase Terminal José Maria Até Orou Por Ela Lá Está Em Fase Terminal E A Mãe Eu Fico Imaginando O que A Mãe Sofre Por Estar Sendo Arrancado Um Filho Da Sua Vida E Muitas Vezes Nós Não Conseguimos Alcançar O Projeto De Deus Para Nós E A Primeira Coisa Que Nós Falamos É Algo Contra Deus Por Que Isso Eu Estou Falando O Máximo Não é Irmãos Porque Eu Estou Dando Um Exemplo Daquilo Que É o Pior É Arrancar Um Filhos Nosso É O Pior Do Que Pode Acontecer Mas Mas Moisés Foi Enviado A Faraó Para Dizer Olha Se Você Não Permitir Que o Povo Saia Do Egito Deus Matará O Seu Primogênito Aí Irmãos Nós Temos O Segundo Ponto Adonai Revela Uma Coisa Moisés Que Eu Acho Assim Impressionante Deus Disse a Moisés Assim Ó Você Vai Lá Para Libertar O Meu Povo Você Vai Mostrar As Maravilhas Você Vai Fazer Prodígios E Milagres Mas Eu Vou Endurecer O Coração De Faraó Para Que Ele Não Deixe O Povo Ir Deus É Deus Para Endurecer O Coração De Quem Ele Quiser E Muitas Vezes Nós Não Sabemos Por Que O Coração De Uma Pessoa Está Tão Duro Isso Acontece Muito Em Divórcio Não É Verdade Mulher Quando Pede O Divórcio Irmãos Não Tem Como Tirar Isso Da Cabeça Da Mulher Do Homem Você Até Consegue Né Francisco Contornar Um Pouco Mas Quando A Mulher Pede O Divórcio Não Há Quem Tire Da Cabeça Da Mulher O Coração Está Duro Você Mulher Que Está Pedindo Divórcio Seu Coração Está Duro Está Igual De Faraó Cuidado Para Que Não Seja Necessário Deus Intervir No Seu Coração É Eu Não estou Ameaçando Ninguém Não Tá Gente Não Estou Ameaçando Ninguém Não Estou Aqui Para Ameaçar Ninguém Estou Aqui Simplesmente Para Ser Realista Estou Trazendo O Exemplo Claro De Que O Filho Primogênito De Faraó Foi Perdido Por Que Por Que Perdeu Por Caso Da Dureza Do Seu E Deus Permitiu Divórcio Por Que Por Caso Da É A Mesma Coisa Mesmo Fala Um detalhe Que eu queria acrescentar Um detalhe técnico né Eu já tive a curiosidade De contar Por sete Vezes O texto Diz Que Faraó Endureceu Seu Coração E por sete E por sete Vezes Diz Que E o senhor Endureceu O coração De Faraó Então na Verdade Quando o senhor Permite Que nós Endurecemos Nosso Coração Nós Temos Responsabilidade Direta Nisso Por sete Vezes Faraó Alto Endureceu Seu Próprio Coração Teve Voltou Atrás Naquilo Que tinha Prometido Então São detalhes Que a Torá Traz Que a gente Não tem como Entender Que foi a mente Do homem Que escreveu Ali tem uma Inteligência Divina Por trás Dos textos Então é Esse detalhe Sete Vezes O senhor Endurece O coração De Faraó E por sete Vezes Faraó Endurece Seu Próprio Coração É um Detalhe Técnico Mais Importante Esse É um Entendimento Até que Os rabinos Falam Muito Sobre Essa Forma De Entender Essa Paraxá Entretanto Eu estou Aqui Trazendo Aqui No Versículo 4 21 Vamos ver Aqui Êxodo 4 21 Aqui O Eterno Está Falando Aqui Diz-se Ainda O senhor A Moisés Quando Voltares Ao Egito Vê Que faças Diante De Faraó Todas As Maravilhas Que tem O poço Na tua Mão Nossa Já está Acabando o tempo Tem o poço Na tua Mão Mas Endurecerei O coração Para que Não Deixe Ir O coração Estava sendo Endurecido Por Deus Mas Faraó Já tinha No seu coração É isso que A gente tem Que entender A predisposição Para esse Endurecimento Porque Porque quando O coração É Contrito E Quebrantado Não Desprezarás O nosso Deus É a tua Palavra Que diz isso Então Irmãos A Predisposição Do nosso Coração Quando Aqui No início Aqui Do livro De Shemot Ele diz assim O rei do Egito Aqui Versículo 9 Disse O faraó Ao seu povo O povo de Israel É muito mais numeroso E mais forte Do que nós Eia Usemos De astúcia De malícia Para com eles Para com ele Para que não se multiplique E vindo guerra Ele se ajunte Com os nossos inimigos Peleje contra nós E saia da nossa terra Veja que Desde o princípio A predisposição De faraó Era com que o coração Não deixasse eles Partirem Aqui Moisés Nem tinha Ainda Nascido E Já tinha no coração De faraó A predisposição Para não Deixar A obra De Adonai Ser Realizada Mas Deus É tão misericordioso Com o Egito É tão misericordioso Com o Egito Irmãos Que lá em Isaías 19,22 Diz assim Acho que tem aqui Vou chegar lá Que eu esqueci De passar o Não Acha para mim Isaías Eu acho que é esse Daí Não? Não, é o outro Eu vou ler aqui É isso aí Isso Não, mas é antes Vai antes Aí Deixa eu passar aqui Aí Olha o que Que diz O profeta Isaías Quando o Senhor Ferir os egípcios Será Para Será Para Quando o Senhor Fere a gente É para trazer Entendimento É para trazer Cura É para trazer Libertação E foi assim Que o Egito Será Para curá-los Eles se voltarão Para Adonai Que se deixará Aplacar E os curará Naquele tempo Haverá um caminho Do Egito Para a Síria Os assírios Irão ao Egito E os egípcios A Síria O Egito E a Síria Renderão Culto A Adonai Naquele tempo Israel será Como Terceiro Aliado Ao Egito E a Síria Objeto Da bênção No meio Da terra Que o Senhor Dos exércitos Abençoará Nesses termos Bendito seja O povo Do Egito A Síria Obra das minhas mãos Israel Minha herança Deus tem Uma bênção Para o Egito Nota Que depois De tanto Que eles Massacraram O povo De Israel Que eles Escravizaram O povo De Israel Deus tem Uma bênção Para o Egito Irmãos Por que Deus faria Isso Por que Deus daria Uma bênção Aqueles que Tanto Massacraram O povo Escolhido Sabe por que Porque Deus Permitiu Aquilo ali Para que Israel Fosse o que Israel é Hoje Benção Para as nações Para o amadurecimento Muitas vezes Nós temos Que padecer Mas nós Não conseguimos Entender isso Lá em Atos Pedro abriu Sua boca E disse Reconheço Por verdade Que Deus Não faz Acepção De pessoas Mas Que Lhe é Agradável Aquele Que em Qualquer Nação O teme E faz O que Lhe é Justo Agora o terceiro Ponto Para a gente Finalizar Que hoje Eu já falei Demais Terceiro Ponto Ai Passou Aí Como Moisés Poderia Levar A faraó Uma Sentença De morte Do primogênito Dele Se ele Não Cumprisse O mandamento Ele Só poderia Levar O que ele Cumpre Líder É assim Se um líder Chegar aqui E falar algo Para vocês E não cumprir Aquilo que está Sendo falado Ele não é líder Ele não é líder O líder É aquele Que faz E aquele Que cumpre Moisés Foi levantado Para ser Libertador Como Que ele Poderia Dizer Para a faraó Olha Se você Não libertar Meu povo Do Egito Seu filho Vai Primogênito Vai morrer Se ele Não tinha Praticado O mandamento Da circuncisão Com seu próprio Filho Vamos ver isso Êxodo 4 Para a gente Finalizar Êxodo 4 24 Diz assim 21 20 Quer dizer Assim tomou Moisés Sua mulher E seus filhos E os fez montar Num jumento E voltou Para a terra Do Egito E Moisés Levou a vara De Deus Na sua mão Disse ainda O Senhor A Moisés Quando voltares Ao Egito Vês Que faça Diante de faraó Todos os milagres Que tenho posto Na tua mão Mas endurecerei O seu coração Para que não Deixe ir O povo Dirás a faraó Assim diz o Senhor Israel É meu filho Israel É meu filho Diz Adonai Meu primogênito E eu te disse Deixa ir o meu filho Para que me sirva Mas Tu recusaste Deixá-lo ir Por isso Matarei o teu filho O teu primogênito Versículo 24 Estando Moisés No caminho Numa estalagem Encontrou-o com o Senhor E Adonai Quis matá-lo E Adonai Quis matá-lo Sabe Quando Que parou Sabe Por que Que Deus Não matou Por caso Da sua Sábia mulher Que pegou O filho Primogênito E circuncidou Na hora Ela circuncidou O filho E disse E disse para Moisés Você É para mim Um esposo Sanguinário Como que você Quer dizer Que o filho De faraó Será morto E você Não cumpre O mandamento Que lhe é Outorgado Da circuncisão Da brit milar Moisés Tinha que ali Primeiro Realizar A brit milar Cumpra primeiro O mandamento Para depois Você exigir Que o outro Cumpra Ensine Primeiro O mandamento Para depois Você dizer Cumpra Certa vez A minha Antiga Pátria É Poliano que gosta De ouvir isso Minha Antiga Pátria Uma pessoa Chegou para mim E disse assim Roberto Eu Eu tenho Uma empresa E nós Estamos na época De peça E eu tenho Que retirar O fermento E eu Sirvo Café Da manhã Para todos Os meus Funcionários Todo dia Eu sirvo Café Para os meus Funcionários E eles Não entendem Esse mandamento Como é que eu vou Dar matizar Para eles comerem O que eu devo Fazer Eu falei Minha irmã Não dê matizar Dê pão Com fermento Aí ela olhou assim Mas não era isso Que eu esperava Eu falei Minha irmã Você tem a oportunidade De ensinar A eles O mandamento Da mitzvah Da Matizar Você não tem como Exigir deles Isso agora Porque eles Não entendem O Mandamento Como que você Vai exigir De uma pessoa Que cumpra O mandamento Sem ela entender Aquele mandamento Não tem lógica Eu falei Ensine primeiro Quem sabe No ano que vem Você pode Levar a matizar Leve junto Com o pão Com o fermento Leve a matizar Para eles provarem Faça uma pizza De matizar Para eles Eles vão preferir A pizza Do que o pão puro E aí você Ensina o mandamento É assim Que nós devemos ser Mas nós queremos Impor Nós queremos Impor Que o mandamento Seja Executado De qualquer custo A qualquer forma Sabe por quê? Nos falta Aquilo que Adonai Quer de nós O que é Que Adonai Quer de nós Se não que pratiquemos A justiça A misericórdia E a fé É isso Que o eterno Deus Todo poderoso Nos capacite Para podermos aprender Em todas as circunstâncias Da nossa vida Sejam elas Positivas Sejam elas Não positivas Mas que possamos Aprender em cada detalhe Em cada detalhe Para que possamos Amadurecer Amém? Que o eterno nos agracie Com um shabat De alegria De paz A todos E de noite Nós estaremos Aqui de volta Amém? Fique de pé É Nossa Vamos cantar um parabéns Ali para o Roberto Depois É Vamos Pelo menos uma oração Pelo menos Para Os irmãos lá De Vila Velha Trouxeram um bolinho Para você E seria Uma honra Obrigado pelo carinho Tá? Que eu até Abençoe vocês A mãe está ali também A senhora quer Eu não estou entendendo O que a senhora está querendo dizer Essa é a mãe do Roberto Bom dia Bom dia Eu quero lembrar Que meu filho Quando ele nasceu É que eu levava ali o médico E o médico falou assim Esse seu filho é muito levado O médico falou 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 A não ser Quando ele crescer Ele Sirva a Deus E siga uma igreja Uma denominação Aí Ele estava pregando Sobre Moisés Eu estava lembrando isso Então eu fico muito honrada Do meu filho pregar a palavra de Deus Que eu também sou de Deus Nós somos E parabéns meu filho Você é abençoado Fecha os teus olhos Que eu vou ver a tua cabeça Que o eterno te abençoe e te guarde Que o eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti E tenha misericórdia de ti Que o eterno sobre ti levante o teu rosto E lhe dê a paz Shabbat shalom leculam para todos Um shabbat muito abençoado para todos vocês